Vale? Então vamos tentar, velho, pelo conteúdo. Eu não abriria, velho, que ela tá muito cara. 82 dólares, velho. Normalmente eu gosto de abrir a Bitcoin quando ela tá 82 centavos. Como funciona a Bitcoin? Durante o dia ela vai alterando o preço. Inclusive vários inscritos já ganharam skins como luva, facas, nela custando bem barato. 80 centavos, 1,50. Mas 82 dólares eu acho que é o máximo que ela chega, né, velho? Eu acho que ela tá custando o máximo. Vamos testar ela então. De 3 em 3. Basta ter fé. Nossa, dá até um aperto no coração, velho. Alpibum não foi tão bom. 165. Mais 3. Ela fica mais cara que isso, Saulão. Caralho, mais cara que cento e tantos. Opa, Luvinha. Legal. Legal, legal, legal. Já foram 6, 9. Oh, faquinha. Compensou? Legal, mas não compensou. 12. Nossa, podia vir uma faca muito absurda, né, velho? Oh, ok. Mas aqui foi ruim, mas... 310. 310. Ok. Mais 3. 15, né? 15, 15. Luva. Luva. Ok, ok, ok. 18. 18. Aqui foi fumo. 21. 21. Ai, por que que não parou? 22. 22. Ainda tem 71, velho. 71, deixa eu ver um negócio. É, não vai dar pra abrir mais uma, não. Não vai dar pra abrir mais uma, não. Mas... 1649. Quanto que a gente começou? Mano, esse pack foi bom. Porque, ó... 22 vezes 81 e 22. 1746. Pra gente ter 1746... 1250, velho. Usando o cupom sorte. 1250 dá 1750. 1250, 500 dó mais usando o cupom sorte. Viraria 1649. Considerando o cupom, foi bom. 1786, tá? 1260... 70... 80... Ah, de qualquer forma. 1280. Ok. Meu foco... Eu já testei a caixa Bitcoin. Caríssimo. Meu foco é conseguir uma faca Doppler pra colocar no sorteio pra vocês. É a faca Doppler que nós... Será que hoje a Ursus vem, mano? 25 dólar. É. Bora. Podia pagar com 2%, hein? Vamos, caralho! Vamos! Vamos, clã! Vamos! 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 É isso! Mais uma faca garantida no sorteio pra vocês. Sorteio desse mês que vai ser uma Alpe. Souvenir Hydra. Lembrança. Dropada durante a partida da Imperial. Com Fallen dourado no Scope. Vamos! E mais 10 facas Doppler. Agora é indiscutível que saímos no lucro absurdo. Então conseguimos testar a Bitcoin. Valeu a pena? Valeu! Só que o risco é alto, porque a gente deu sorte. Se tivesse vindo essas skins mais baratas, era fumo grosso. Mas no final valeu a pena. Agora a cerejinha do bolo foi a urso. Ah, isso é cigonete cupom. Sorte! 40% de bônus no seu depósito. 40%. Tá lá. Ursos. Nova de fábrica. Confirmar. Aceitar. Tá lá. Então, manos, vou mostrar pra vocês todas as Dopplers do sorteio que a gente já pegou. Essa Ursos Doppler. Lindíssima. Essa Bowie StatTrek Doppler. Lindíssima. Essa outra Bowie Doppler. Show! Então aqui já temos três. Se a gente vier aqui no outro inventário, meu, nós temos essa Falcon, quatro. Essa outra Falcon, cinco. Essa Flip, seis. Essa, sete. Então já temos sete facas Dopplers para o sorteio. E é claro, a cereja do bolo, né, velho? Alpidra, lembrança, obtido durante a partida da fase de desafiante entre Forze e Imperial. Fallen dourado no Scope. Eu poderia colocar essa Gucci no rolê? Poderia, velho. Mas eu acho que eu quero manter no padrão Bowie+, tá ligado? Padrão Bowie+, eu quero fazer essa Gucci, velho. Fazer um sorteio foda, velho. Como todos são, né? Todos são foda. CSGO.net. Cupom sorte, 40% de bônus. Ah, vamos ver dentro do jogo a faquinha, né? Mano, no CS2, essas facas são insanas. E olha só quem tá me chamando pra jogar. Deixa eu ver se eu entrar aqui. Ele ainda tá jogando? Olha isso, meus lindos. CSGO.net. Cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Eu preciso pegar uma skin na casa dos 350 dólares que seja bonita pra fazer sorteio. E o chat vai me ajudar. Vocês querem a Talon? Flip? Ó, o chat quer a Flip também. O chat tá pela Flip também. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar 10 vezes a Talon. Se não vier, nós tenta 10 vezes a Flip. Com 10 dólares. Uma. Será que eu tô com sorte agora pra ganhar essa faquinha pra vocês? Talvez eu tivesse feito papapuntei, né? Hoje eu não vou nem reclamar muito, clã. Mesmo se não der lucro agora, oito. Porque a gente já tá num lucro monstruoso de uma skin que a gente pegou. Pra quem não assistiu aí no canal, na verdade ainda vai sair no canal. Vou dar um spoiler. Olha só a M4 que a gente ganhou hoje. Com duas tentativas de 40 dólares. 1.340 dólares. Eu já tô num lucro muito bom. Vou aumentar pra 20 dólares essa bagaça. Pá. Podia pagar, né? Pouca porcentagem é duro. Pá. 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 Pá.